Olá, sou a doutora Ingrid Serafim, médica do esporte e o tema que eu venho falar hoje é a verdade chocante sobre as gorduras Tudo o que você aprendeu sobre gorduras pode estar errado A vida inteira nós fomos ensinados que as gorduras fazem mal que a gente deveria tirar as gorduras da alimentação Inclusive os médicos, cardiologistas sempre falaram pra gente tirar a gordura da alimentação E o que aconteceu? Inclusive a indústria alimentícia foi tirando a gordura da alimentação Só que quando o alimento é retirado da gordura, ele fica impossível de comer Então o que a indústria fez? Colocou açúcar pra dar sabor mais aos alimentos E aí nós começamos a ficar viciados em açúcar e carboidrato E o que aconteceu? Essa verdadeira epidemia de obesidade, doenças cardíacas, diabetes e colesterol alto Hoje já se descobriu, diversos estudos foram comprados pela indústria do açúcar para colocar a gordura como verdadeira vilã do colesterol alto, das doenças cardíacas e AVCs Eu vou lançar uma pergunta aqui pra vocês Quem aqui conhece alguém que tem o colesterol alto no sangue e já cortou todo tipo de gordura da alimentação e mesmo assim o colesterol não diminui? Essa pessoa está escrava das estatinas, que são os remédios para melhorar o colesterol e mesmo assim ela não melhora Por que que isso acontece? A resposta é simples A gordura não é a verdadeira vilã O grande vilão do colesterol alto no sangue e das doenças cardíacas é o açúcar e o carboidrato Já se descobriu, hoje tem vários estudos mostrando que é o carboidrato e o açúcar que é responsável pelo aumento do colesterol do sangue Então não é a gordura como sempre se pensou a vida inteira Eu te desafio a você cortar da sua vida açúcar e carboidratos e o seu colesterol no sangue e não diminuir A não ser que realmente você tenha uma doença genética em relação ao colesterol Mas se você não tem, se você cortar açúcar e carboidrato, o seu colesterol vai diminuir Nós, seres humanos, precisamos de gordura para sobreviver Dos três macronutrientes que existem, carboidrato, proteínas e gordura o único que não é essencial para a nossa sobrevivência é o carboidrato A gordura é essencial para a nossa sobrevivência Porque muitas células do nosso corpo são formadas de gordura O nosso cérebro é formado de gordura Se você zera a gordura da sua alimentação, você vai ter problema cognitivo Você vai ficar retardado mental Mas lógico que existem as gorduras que são as gorduras do mal Essas sim você deve evitar Quais são elas? São as gorduras trans, que elas estão presentes na maioria dos industrializados As margarinas, essas industrializadas E os óleos vegetais, como canola e girassol Que foram coisas que a gente comeu a vida inteira E elas sim são responsáveis por aumentar o colesterol no seu sangue E por doenças cardíacas e diabetes Nós devemos introduzir na nossa dieta, na nossa alimentação As gorduras boas e as gorduras saudáveis Que são as gorduras naturais dos alimentos O azeite extra virgem Óleo de coco As castanhas, que são as oleaginosas A manteiga guia, que é a manteiga clarificada O bacon e a banha de porco Mas eu vou fazer uma pequena observação em relação ao bacon e a banha de porco Que eu sei que muitas pessoas têm dúvida O bacon e a banha de porco, eles são gorduras saudáveis Mas o problema deles está no processo de fabricação Se for um bacon que ele geralmente é industrializado Aquele que você compra no supermercado Que ele vem cheio de aditivos químicos De conservantes, ele vai ser sim prejudicial para a sua saúde Mas se for aquele bacon e a banha de porco Que ela é produzida de maneira artesanal Sem tantos aditivos químicos Ela vai trazer sim benefícios para a sua saúde Você retirando os industrializados e os carboidratos e os açúcares O seu colesterol vai baixar e você vai ser uma pessoa super mais saudável Eu espero que eu tenha ajudado vocês a ter um estilo de vida mais saudável E a desvendar de vez por todas esse mistério sobre as gorduras